O principal objetivo da Junta Digital é permitir que empresas possam ser constituídas, fechadas ou alteradas em até dois dias úteis, como foi o caso desta empresa médica. Todo o processo foi feito via internet, sem a necessidade de documentos em papel. Isso só é possível graças a um esforço do Governo do Estado em aliar tecnologia e prestação de serviços. Até então éramos uma empresa familiar e tivemos uma necessidade bem grande de alteração de documentos contratuais, contrato social, passamos também por uma cisão contábil, ou seja, uma série de mudanças aqui empresariais que exigiram os serviços da Junta Comercial. E para nossa surpresa positiva, junto ao nosso escritório de contabilidade, todo esse processo de documentação, de fluxo de informação, de registros, ele pode ser feito integralmente de uma forma digital. Fizemos um acordo com o SEBRAE para digitalizar todo o nosso acervo. 24 milhões de documentos estão sendo digitalizados neste momento e estamos na reta final para terminar essa digitalização, porque isto faz parte do plano de modernização. Depois implantamos a Via Única. O que é a Via Única? Entra em papel e sai a imagem. E fomos caminhando nesse ritmo até chegar abril deste ano, quando lançamos no Palácio Pinatini a Junta Digital. É rapidez, eficiência. Então é um ganho, assim, realmente muito importante para o nosso tempo, para a nossa produtividade. E a tecnologia vai facilitar e vai encurtar distâncias e a gente precisa usar ela a nosso favor. E ainda bem que a Junta Comercial está fazendo isso, está utilizando a tecnologia para melhorar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul. Toda a documentação a gente digitaliza, coloca num único arquivo dentro do programa. E é um maior benefício, né? Tem empresas, hoje, uma empresa individual, por exemplo, se a gente consegue fazer o envio dela, de uma constituição, por exemplo, de manhã à tarde a gente já consegue ter o registro da empresa. Empresas limitadas, em média, dois, no máximo, três dias. Então isso, atualmente nós temos via balcão, os processos estão levando, em média, dez dias, de dez a quinze dias. E com Junta Digital a gente reduz o tempo significativamente, né?